Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, estamos no dilema aqui, e aí? Vai cortar a roda já? Logo que chegou? Vai cortar tudo? Eu comprei uma ferrinha, mentira! Aí galera, estamos ao vivo! O que vocês acham da mudança? Chegaram as rodas novas do japonês. Olha que coisa linda! O bagulho é demais! Vai fazer o quê? Vai cortar? Vai fazer o opcete! Ah, o cara tá com dó! É original, caralho! É original! É original! Pode arrancar tudo que dá! Vai ter garantia? Vai ter garantia! Tem garantia! Caraca, mãe! Aqui vai ficar diferenciado agora, hein? Oi, galera, você não quer aparecer? Apareça, vai! Aquele desfile! Nossa, que vídeo bom! Vai tudo que dá! Vai, tá com a marcha? Galera, eu quero saber de vocês! Vai ficar top ou não? Vai, 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 vai! É isso! Olha a traseira aqui, ó, você viu? Vai pegar aqui, ó! Nossa, mas ia ficar linda, hein? Cira, doido! Oi! Nossa! O que que é? Oi? Conta aí! Os caras só ouvem e topam, mano! É mesmo! Falei a mesma coisa, né? Eu vou pensar! É isso! Vamos mostrar de novo pra galera aquele negócio lá? Eu ia assim, já vou lá, vou arrebentar com o paralama com o clube, porque quem tem dó é violão! Você tá com medo de cagar no... Eu sei o que ele tá pensando, sabe o que que é? É muito dólar envolvido! É isso! A real é que é o seguinte, amor, eu tô tendo dinheiro pra fazer tudo! Ah! Olha isso, mano! Ô, japonês, dá um confere aí, você tá doido, olha isso! Não, eu falei pra fazer o offset só nas traseiras, né? Mano, vai ficar demais! Vai ficar perfeito! As caixinhas da Brava aqui, ó! Aí sim, aí viveu, hein! Vai fazer as quatro ou duas? Ah, eu quero fazer só duas traseiras! Confusão na hora de pôr a roda aí, ó! O japonês brigou com estopa! Já pulei, discutiu com estopa! Uma pergunta! As quatro rodas são a mesma tala? É! E as quatro são o mesmo offset? É! Como que eu faço as traseiras ficam mais pra dentro do que a dianteira? Bração e perninho, né? Hoje é o look, cara! É o look! Não, tem que ser quatro, mano! Vai por mim! Vai engolir as quatro! Vai engolir as quatro! Mas aqui engole a dianteira! É pyramid, é pit, é pit! Não tem o que fazer! É pyramid! Mas ali engole o estopa! Eu queria ser essa possibilidade de fazer tudo o que dá no meu carro pra entrar tudo! E você tem a oportunidade! É, mano! O bagulho vai ficar de cheiro enchiado! O que que é, gatinho? Tudo bom? Tudo! E aí, vai ficar gostoso o carrinho? Vai ter no frente, né? Ai, que gato! Ai, que gato! Eu acho que é assim, ó! O cara tem que conseguir comprar um trem desse? O que que é cortar um pouquinho? É, meu! É igual os caras que compram a tiguanha rila e ele não faz alongaria, né? Ah, pelo amor, né? Faz o arrastado! E agora, agora vem embaixo, né? Eu ouvi falar! Não, não! Agora vai vir mais alto! A maroc tá ali fora, galera! Dá uma olhada nela lá! O estopa falou que vai pegar a maroc! Eu falei, ô, estopa, dá hora? Posso contar? Não, não importa aqui, não tem problema! Mas vai pegar a maroc! Aí eu falei, pô, que da hora! Vai vir embaixo, né? Ele já falou! Perdi as espelhas! Acabei de passar no moleiro e comprei uma mola a mais pra ver se sobe um pouquinho mais! Cê é louco, mano! É um grauzinho, um grauzinho, um grauzinho dá pra dar! Não, comenta aí quem vai fazer você baixar a maroc, mano! Um pouquinho eu vou baixar! O povo vai ficar bravo! O problema é que é muito baixo, eu moro na rua de terra! Eu vou vir aqui, vou tirar uma foto do lado, vou falar assim, galera, comenta! Tem que cortar o chassi! Tem que cortar o chassi! Vou vender a Tiguan e não vou vender a Frontier! Faz isso! Eu arrebento a maroc! É, tá com o pau! Eu vou ver se minha mulher abrita! O que que é? Ô, mano! Aí, ó! Na lombada lá, ó! Acabou com o pneu lá, fazendo borrachão, esse cavalo, ó! Vai ter que comprar outro! Não, ainda dá pra rodar um pouquinho! Dá pra rodar, viu, bebê? Será? Se não der pra rodar, deixa comigo que eu sei o que fazer! Bom, tá aí, galera! Vocês acham que eu ia ficar monstro? Eu acho que ia ficar top, velho! Isso é louco! Deixa eu ver! Ele tem o meu nome tatuado num ponto do corpo dele! Ai, que gostoso! Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Dependendo do lugar! Dependendo do lugar! Vamos ver o lugarzinho! Oi! Ai, eu achei! Filha da mãe! Vamos dar um tchau pra essa roda aqui, né? Olha como é que tava, galera! A roda é linda também, né? Mas... Você vai dar aquela inovada! Vai ficar bonito! Olha o estopo discutindo comigo! O que que foi? Fala aí! Eu não vou ser japonês, só não vou porque eu sei que ele é mestre do Karatê! Mas ele quer fazer um offset em duas rodas traseiras! Ô, tira o escorpião do bolso aí, meu! Eu te dou dois offsets, tá suado! Não, fala sério! Você tá falando isso aí porque... Vai... Vai... Você não quer tirar offset da roda original, é isso? Não! É que a frente eu não quero que fique muito pra dentro! Então, o problema é o seguinte! A gente mediu ali, ficou rente para a lama! Você sabe quanto mais baixa, mais abre a cambagem! Então vai entrar um pouquinho pra dentro! Só que eu tenho quatro rodas com as mesmas configurações! Eu tô fazendo offset só das traseiras! Um rodízio, qualquer erro, fica todo torto o carro! Se a gente fizer dois quatro, vai ser por igual, tá ligado? Fica certinho! Aí a gente vai fazer... Não, vamos fazer um teste! Vamos fazer um teste! Faz o seguinte! Pega seu celular aí, queda! Rapidinho! Escreve aí! Escreve aí! YouTube! Tá lá embaixo, lá! Lá embaixo! Agora põe Spotify! Spotify, pode ser! Ah, mano! Ah! Bala Love! Você lançou essa música aí faz tempo? Eu escutei ontem! Na real, meu amigo escreveu e eu canto! Vocês acham que é o Estopa ou não? Pera aí, só um minutinho! Deixa eu ver! Agora canta pessoalmente! Vai dar colega! Você sabe que eu tenho um problema na língua! Minha mulher não deixa eu tirar! Eu falei que ia fazer funodióloga! Ela falou que gosta dessa minha língua preta! Ó, fala a real pra mim, Ikeda! Você acha que o dia que ele tirou aquela foto... Eu tinha brigado com a mulher, não? É, certo! Aquele dia lá... Aquele dia que ele tava fazendo o grafite, um cara veio aqui pra montar quatro rodas e fez o offset em duas! Traseira! Aí você ficou naquilo que ele tirou! Ó, logo logo eu trago pra vocês o vídeo do carro montado! Como é que ficou! Se vai fazer o offset nas quatro, se vai fazer o offset em duas, se eu vou acabar com essa treta aqui! Mas vai ficar bom! Se inscreve! Deixa o like! Canal de doido, né, fi? Deixa o like! Eu aguardo pro próximo vídeo! Faz ele gastar um pouquinho também! Eu vou mandar fazer nas quatro lá, e se ele não gostar, eu ponho em outras rodas! E vai tomando! Tchau! Tchau! Tchau!